Eita, olha! Eita, deixa eu começar aqui, olha! Olha, meu amigo Jackson, gostou dessa, Jackson? Gostou, Jackson? Olha, olha! Eita, menino, olha! Eita! Olha, Guguinha não tá aqui hoje, o bichinho é jeitoso, né, olha? Dobrou direitinho. Olha, Guguinha tá, Guguinha! Deixa eu falar pra você, das lojas do Imperador, tem toalha, não vou divulgar preço, viu, ó. Toalha de banho Santista, gostou dessa? Gostou dessa? Eu gostei dessa, olha. Daiana, gostou dessa? Deixa eu ver aqui, olha! Everton gostou da vermelhinha. Everton, é sua. Bom, Jackson, é sua. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, deixa eu ver, gostou dessa? Preço diferenciado nas lojas do Imperador. E aquela toalha, hein, de mesa? Com aquela, aquela toalha, ó, toalha de mesa de todos os tamanhos modelos, tem nas lojas do Imperador. Procura o Alisson, procura o Alisson. Alô, Alisson, olha aí, ó. Olha aí, tem várias tonalidades de toalha de banho. Você vai encontrar na promoção, aquela toalha, aquela meia. Jogo de meia, três peças. Preço diferenciado pra você, revendedor. Procura as lojas do Imperador. Aqui, ó, ó. Três peças. Jogo de... De todos os tamanhos, três peças. A criançada vai voltar pra escola agora. Promoção agora. Tem também... Ah, rapaz. Eu sei onde é que Júlio César comprou a dele. Na casa de Júlio César é desse aqui, ó. Capa para almofada em cetim. Olha aqui, ó. Em cetim. Preço diferenciado. E ainda, é... Jogo de cama arco-íris. Né, você vai encontrar com três peças casal. Várias tonalidades. Tem também aqui, ó. Aquela, ó. Só o manto. Só o manto. Só o manto. Olha. Pera aí, rapaz. Como é que ele tirou aqui? Esse aqui é pra... Esse aqui é pra onde, rapaz? Esse aqui é meu. Olha. Roupão. Olha. Olha, Júlio César. Pra tu, Júlio. Só o manto. Aqui. Ó. Ó. Júlio César. Esse aqui eu vou pra cá. Pronto. Esse aqui é meu. Esse aqui. Agora, se você quer encontrar esse aqui, já... Eu vou sair... Quer encontrar tudo isso e muito mais, procura as lojas Imperador, os mais barateiros do Nordeste. Eita, olha. Estou me sentindo um artista. Vou usar esse aqui no camarim aqui. Marcão do Povo usa lá em São Paulo. Eu vou usar aqui, ó. Pensou em comprar barato? Lojas Imperador é o lugar. Estou falando das lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste.